Eu comecei a carreira nas tecnológicas e se não tivesse tido este início de carreira nas tecnológicas que depois acabei por ir para uma startup também tecnológica e por ter estado ligada a estas coisas dos savões de transformação digital, eu provavelmente não percebia ainda menos do que percebo, mas o fato de ter trabalhado muito junto aos profissionais que acabam por estar desde o cabo até as soluções de cloud, todas as outras plataformas, acabou por me deixar um bocadinho mais sensível, se calhar continua a deixar um bocadinho mais sensível mesmo já não tanto, se calhar nisso no meu dia a dia, ou tão ligada às tecnológicas como estava no dia a dia, portanto comecei então o meu professor profissional nas tecnológicas, mas em sociologia, porque estudei marketing em publicidade e relações públicas e depois fui para sociologia porque faltavam as pessoas, e acabei por tirar o curso marketing que tinha bastante gestão, não é que não tivesse boas notas, aliás sociologia não foi das que tive pior notas, isso foi recursos humanos, mas eram estas áreas as que eu tinha piores notas e depois acabei por tirar o mestrado em sociologia, porque exatamente sentia que me faltava estas disciplinas, ou neste caso a disciplina de sociologia, que me ligasse mais às pessoas e eu senti que para trabalhar em marketing precisava de compreender as pessoas melhor do que o curso que me tinha preparado. Continuo a sentir isso, talvez, e continuo a educar-me mais nesse sentido, para ter essa ligação a mais muitas pessoas. Profissionalmente, entretanto comecei a fazer estudos de sociologia para a nova base, para uma técnica tecnológica neste caso, sentava-me ao lado do departamento de marketing, calhou e acabei por ir lá bater à porta e perguntar o que é que eles faziam ali, e acabou por ser interessante, porque eles estavam em estruturação, tinha acabado de entrar um diretor de marketing e ele perguntou-me o que é que eu gostava de fazer, e eu sem perceber o que é que se fazia no departamento de marketing, disse que gostava de analisar e compreender o que é que estava por detrás das coisas, ao que ele depois chama, a pessoa depois foi a minha chefe, no tempo todo que lá fiquei, e continua a ter uma grande ligação hoje em dia, e até estamos a trabalhar juntas, portanto continuamos com fortes ligações, que começou quase a área de marketing estratégico, por assim dizer, dentro daquele departamento de marketing, comigo, e depois com mais uma pessoa, éramos uma equipa de três, numa equipa de dez, que era então o departamento de marketing, que eu depois vim a descobrir um pouco melhor o que é que era, mas pronto, tem sido por aí, começou por aí, tive um bocadinho de experiência em todas as áreas do marketing, depois acabava a prioridade, sempre uma perninha em cada coisa, para ir também percebendo o que é que se fazia no desktop, daí também fui ter uma experiência em marketing digital, ou seja, tudo o que é Facebook Ads, Google Ads, e alguma coisa Ads, e acabei depois por começar a fazer o percurso que me levou onde estou agora, porque fui para uma startup em que tinha o branding por fazer, e acabei por fazer o rebranding, que não só, acabou por depois ser também a resultar numa mudança de identidade visual, mas, essencialmente, o que eles precisavam era a reestruturação de branding, mesmo do core, mesmo desde o início, que depois era o que me apaixone, e acabei por descobrir isso aí, e agora estar a tentar, ou já estar a fazer, não estou só a tentar, mas já estar a tentar, mas já estar a fazer isso por mim própria, e com clientes mesmo. Foi um desafio que me colocaram, as pessoas que estavam naquela chamada, naquele dia, que tem um projeto chamado The Branding, um dos produtos deles são o Brand The Change, que acaba por querer ajudar a comunicar e a vender ideias para mudança, e estávamos a um grupo, numa chamada com ela, e ela atirou o desafio de quem é que gostava, ou tem interesse de juntar a comunidade, a vossa comunidade local, e ajudar marcas locais que estejam direcionadas para a mudança, e eu, é como estava a dizer há pouco, nem sequer era uma grande apresentadora em público quando estudava e nunca tive grandes skills para a aprendizagem, isto aprende-se, a falar em público, e ainda assim senti que eu queria mesmo ligar-me a uma comunidade local de estratégias de marca, de pessoas que trabalhassem com marca, que tivessem todas dispostas a ajudar e a melhorar marcas que efetivamente estão direcionadas para a mudança, e, na verdade, quase como o meu percurso de branding começa aí, em que comecei, em fevereiro do ano passado, e desde lá, tem sido todos os meses, um meet-up em que ajudamos uma marca pelo menos, agora ajudamos uma marca de cada vez, mas já ajudamos, acho que o máximo foi 4 num só dia, mas as marcas trazem os desafios que têm, dificuldades que estejam a passar, e apresentam-nas ao grupo, e o grupo depois faz um brainstorming para tentar encontrar soluções para a marca desbloquear aquele desafio, ou tentar encontrar soluções para aquele desafio que têm. E tem sido muito recompensador nesse sentido, acabo por estar super satisfeita de todo o percurso que tenho feito, que agora já não sou só eu, que tenho uma equipa de 3 pessoas, entretanto, uma pessoa que já ajudou e que, entretanto, já saiu, continuámos sempre de 3, de cada vez. E tem crescido, e temos continuado a, agora já estamos quase num processo maior, em que estamos mesmo a ir atrás e a ver os feedbacks que as marcas recebem durante os meet-ups, e mesmo a tentar ajudá-las a desenvolver algum desses feedbacks que recebem, e pronto, mesmo a contribuir para que melhorem mesmo. E tem sido um pouco esse o percurso com o Branded Changemaker, por assim. Eu não acho que o digital torna o marketing menos humano. Talvez até pelo contrário, até nos dá ferramentas para nos mostrarmos mais próximos das pessoas, conseguimos mesmo utilizá-los no seu potencial máximo, não sei se é bem essa a forma de pensar nisso, mas acho que o que me fez sentir que o marketing estava pouco humano, foi porque sinto que o marketing acabou por nascer junto à gestão, e junto à gestão de uma empresa e aos temas organizacionais todos, e a temas muito racionais e números, e que é normal, e que foi uma evolução normal, ou um nascer normal do marketing junto a esses tópicos, para alavancar as vendas, para encontrar táticas de vendas. e, ou seja, o meu curso na altura a estar muito às gestões, foi porque ainda estava muito junto ao nascimento do marketing, provavelmente, sendo que isso foi nos anos 60, ou o que é que foi, portanto, eu tirei o curso em 2009, 2009-2012, portanto, já não fazia sentido, ou melhor, já podia ter feito esse shift um pouco mais para o lado humano, sendo que não senti que tinha feito e que ainda estava muito agarrada à gestão de operações, logísticas, que tudo ótimo, tudo super interessante, é o que eu estou a dizer, gostei imenso, mas que, efetivamente, depois não me deu essa pressão mais humana de compreender mesmo as pessoas, e se eu compreendo as operações, mas depois não compreendo para quem é que são as operações, pronto, fico ali um bocadinho, bamba. Por mais que eu não seja a geração, tenho uma irmã com 17 anos, e que mesmo assim não é as crianças hoje em dia que já precisam de um tablet ou de um telefone à frente para comer, sendo que eu não acredito nessa teoria, mas isso cada vez mais acontece, acho que é possível, há outras formas de dar comida às crianças, mas pronto, cada vez mais isso acontece, acho que a minha irmã ainda não é dessa geração, que precisa, ou que tem ali o tablet à frente, mas que já é muito diferente ao ter nascido em 2003, e já tem uma afinidade com a tecnologia também um pouco diferente. Eu tive um computador em casa pela primeira vez com 10 anos, e era um computador gigante, não é? E há de ter havido pessoas com computadores ainda maiores, provavelmente. Mas eu quando comecei a trabalhar já havia Facebook, já havia Instagram, já havia todas as plataformas digitais, que mesmo que daqui a uns anos venham a ser outras e não as que nós conhecemos agora, são uma evolução do que já conhecemos, e que eu acredito que o salto foi muito grande dos anos 90, vamos dizer, para agora, a minha geração foi, se calhar, ali na nossa infância que houve o boom, acho que talvez maior, mas acredito que talvez daqui a não sei quantos anos há de haver um boom também desse género, um shift gigante, mas que não é para acontecer nos próximos anos, acho que nos próximos anos vai ser uma continuação, uma evolução daquilo que conhecemos hoje em dia, que sim é digital, mas que já é o normal, já é o normal. Por exemplo, quando eu começo uma conversa sobre o digital, neste momento com os meus clientes, mas quando começo uma conversa com eles sobre o digital, é para procurar onde é que os clientes deles estão, e os clientes deles estão em plataformas digitais, e lá está, eu acho que é aí que o digital impacta o branding, mas que impacta qualquer área, porque as pessoas cada vez mais estão no digital, então nós temos de estar onde elas estão, ou no fundo, só temos de estar onde estão as pessoas com quem nós queremos falar, e se elas estão no digital, então estamos no digital. E acho que é aí que acaba por impactar o branding, mas que quando eu comecei a trabalhar branding, isso já acontecia, já está. Acho que se calhar é uma das maiores diferenças que existe, acaba por ser talvez, quando eu comecei, não propriamente no branding, mas marketing no geral, tinha que estar no Facebook, tinha que estar naquela rede, tem que se estar, porque não há hipótese, nem se vê se as pessoas estão lá ou não, tem que se estar, e hoje em dia já sinto que não é tanto assim, não tem que se estar, tem que se perceber onde é que as pessoas estão, onde é que nos sentimos confortáveis em estar, onde é que a nossa mensagem faz sentido, onde é que encaixa, e onde é que conseguimos transmitir a nossa mensagem, e talvez não faça sentido ter que se estar em todo lado. E acho que talvez a diferença que foi sentido, talvez maior, foi nesse sentido. Antes quase tinha que se estar, porque era novo, a inovação quase que era se estar, e hoje em dia já não sinto que a inovação é de ter que se estar nas redes sociais todas. Acho que talvez possa dizer que essa é a maior diferença. Eu acho que, para todos os efeitos, eu moro sozinha, há, vai fazer sete anos, espera aí, e quando comecei a morar sozinha, já é o divórcio que começou, provavelmente aí. Acho que não tive logo Netflix, mas provavelmente não deve ter demorado muito tempo. Sei que na minha segunda casa já tinha Smart TV, e hoje, entretanto, já não tenho essa televisão, tenho outra, mas sei que, por exemplo, quando tive o processo de comprar esta televisão, que nunca tinha tido, aquela tinha vindo de oferta, e agora, recentemente, o ano passado, quando mudei para a casa onde estou, agora tive que, então, comprar uma televisão, e, eu nem sequer sabia o que era comprar uma televisão, eu não sabia o que é que havia, então, tipo, como modelos, ou como é que funcionava, quais são as características, que existem, mas, sabia que tinha que ser Smart TV, não havia hipótese, nem sequer sei se existem televisões sem ser Smart TV, provavelmente existem, mas, há, ou seja, se eu quiser comprar uma que não seja, provavelmente existe, mas, eu não sei se há, porque, mas na minha cabeça tinha que ser Smart TV, porque, a forma como eu utilizava a televisão, já não me permitia, pôr em opção, eu preferia esperar um bocadinho, e isso fosse preciso poupar, mas, não foi o caso, obviamente, deu para comprar, olha, foi novamente de oferta, mas não interessa, mas, a verdade é que, para o avi, pode ser uma Smart TV, eu faço, faço Yoga, à frente da televisão, já, nos últimos, não sei, três anos, mais ou menos, e, já não era hipótese, não, não sei, provavelmente é o custo, das aulas de Yoga, tinha que ser a mais atualizado, não sei, mas, isso era uma característica, ou seja, eu já vou, já provavelmente, quase, desde que comecei, a viver sozinha, que já, pronto, ali, o automático, errar e ir ao YouTube, e escolher um vídeo, mesmo antes, provavelmente, não sei o que foi primeiro, se foi o YouTube ou o Netflix, na televisão, na minha vida, foi algo por aí, portanto, provavelmente o divórcio, com os meios tradicionais, ocorreram, quando, eu comecei a viver sozinha, e vim para Lisboa, que eu antes morava, em Alcochete, na margem sul, e ainda ouvia rádio, quando ia para os barcos, porque era como vinha, para Lisboa, hoje em dia, sou esse rádio, quando vou no carro, também, normalmente, e sim, tenho, alguma relação, com podcasts, mas ainda, quase que fui a rádio, ainda há podcasts, ainda não, ainda estou, a criar a minha relação, com podcasts, por exemplo, os jornais também, não me lembro-se, da última vez, comprei um jornal, revistas, ainda, principalmente no verão, para ir para a praia, mas também, não é, talvez, prefira livros, a revistas, portanto, e sempre preferi, livros a revistas, portanto, mas se tivesse que marcar um vinho, que foi, foi aí a minha, aí que terminou, a minha, a minha relação, com os mídias tradicionais, profissional, a nível pessoal, não, todos eles sabem, alguma coisa, acho que, mesmo os avós, e os bisavós, já têm uma noção, que existe o digital, não têm os telemóveis, que os permita, provavelmente, estarem sempre ligados à internet, ainda continuam com, gostavam dos antigos, mas eles sabem, não é, tipo, que existe ali, aquele digital, e sabem, o que é que, quase que podem ter, não é, tipo, eles quase têm noção, que há um, uma rede social, onde podem ter um perfil, têm noção disso, mas não tenham, eu acho que toda a gente, já vai tendo uma noção, que existe isto, e, ou seja, todas as pessoas, com quem eu vou trabalhando, claro que têm, muito mais noções, do digital, e todas elas têm os seus perfis criados, não é, e têm, têm comunicação nas redes sociais, desde, 2000 e qualquer coisa, não sei se, se temos ainda redes sociais de 90, provavelmente não, não é, mas, as que estão agora, mais, a ajudar-nos, lá, assim, na comunicação, todas elas, todas as pessoas, já vão tendo, alguma experiência, com, 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 com elas, e o que acaba por acontecer, depois de, que me, onde eu sinto, que ainda precisam de ajuda, é mesmo nessa parte, de, compreenderem, como tirar o melhor partido delas, e também, as adaptarem a elas próprias, e, e não serem, levadas, se calhar, por, por elas, só porque tem que ser, e, é muito mais, lá está, não é bem uma personalização, mas é, em parte, quase uma adaptação a nós próprios, e nós, nós utilizarmos-las à nossa maneira, e não, porque toda a gente está a fazer, e, eu não tenho, também, se calhar, a noção, do uso, de todas as pessoas, com quem, eu falo, sobre, não tenho noção, de como é que todas as pessoas, utilizam, as redes sociais, mas sim, claro que, claro que ainda, há muitas pessoas, a utilizá-la, sem pensar, mas, mas eu acho que isso é isso, é, então, utilizá-la sem pensar, não é uma, não é, se calhar, por falta de, de, por não terem estudado, não é, porque as redes sociais estão feitas, para qualquer pessoa utilizar mesmo, não tendo estudado, portanto, o fato de elas estarem a utilizar, ainda, de uma forma descabida, podemos dizer-se calhar assim, é por não estarem a pensar, mas talvez, provavelmente, não estão a pensar nisso, nem, em outros, X aspectos da vida delas, que elas provavelmente, iam estar a pensar, portanto, mas, portanto, claro que sim, acho que se sente, que ainda, ainda, muito, a aprender, ou as pessoas ainda têm, muito a aprender, sobre o digital, mas, mas acho, se, se se dedicarem, se quiserem mesmo, aprender, acho que está ali, a mão de semear, toda a gente consegue, tirar partido. Eu não tive nenhuma cadeira, tive, ou seja, o único que tive, duas disciplinas, talvez, que estavam ligadas, acho que tive uma que se chamava, mesmo, sistemas informáticos, mas que era, literalmente, Word, PowerPoint, e coisas desse género, e tive outra, que era, agora não me lembro, exatamente, do nome, mas que estava relacionado, PowerPoints, PowerPoints, não, desculpa, Photoshop, Illustrator, acho que, essencialmente, Photoshop, acho que não chegamos, que era o Illustrator, mas, pronto, uma era, para plataformas, digitais, ligadas ao design, e outra, eram, lá está, plataformas digitais, ligadas, talvez, à gestão, à organização, em uma, disciplina, relacionada, com redes sociais, ou com plataformas, de comunicação, no digital, e se, eu acho, que já, na altura, se podia ter tido, provavelmente, ainda estava muito preso, aos meios tradicionais, lembro-me perfeitamente, que, houve uma campanha enorme, no jornal, do Metro, no ano em que eu estava a estudar, que é, agora não me lembro, exatamente, o que dizia, mas era, homem que é o homem, é isso, que era o homem, tipo era, cada dia havia, havia uma frase diferente, começava, homem que é o homem, mas pronto, era direcionada a homens, e era, era uma campanha, da Old Space, que aparecia, na capa dos jornais, o Metro, e eu, como ainda vinha de barco, lá está, apanhar o jornal, e todos os dias, e quase, acho, ainda não, já não devo ter, mas, colecionei, quase, uma série, desses, desses, desses anúncios, do Old Space, portanto, para todos os efeitos, ainda tínhamos, uma influência grande, sobre os, sobre os mais tradicionais, e, e também lembro-me, de haver, bastante, estudo, ou análise, à volta, também mesmo, de campanhas, televisão, ou, que não me lembro, de analisá-las, no digital, não sei se, provavelmente, se já, já existiriam versões, no, para o digital, mas, na altura, eu já tinha, portanto, portanto, já, já começava a haver, certeza, alguma, alguma, pronto, alguma, alguma disciplina, que pudesse, haver, dentro desta, desta área, mas, ainda não, ainda não tínhamos, a verdade, portanto. eu tenho pouca ligação, com a política, portanto, logo aí, sinto que, tenho, mais vontade, de me ligar, à política, num, mais local, do que, e, e, acho que, não com certezas, mas, acho que, sinto que, há mais pessoas, próximas de mim, que também, têm, esse sentimento, mais, do local, ou que está, está, ou seja, se fosse uma política, mais local, do que, do que, política macro, por assim, por assim dizer, não, nunca tive, ninguém, ou nenhuma, rede de influência, que me puxasse muito, para o lado político, que eu fui acompanhando, mas sempre, com alguma, alguma distância, voto, mas, mas, talvez, tenha sido, das que, voto em branco, porque, efetivamente, não tenho, essa ligação, tão grande, com a política, eu não sou, muito ativista, e, 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 sinto que, as pessoas, que acabam, por ser um pouco, mais, ativistas, acabam, por também, se ligar, e por ter, um pouco, mais, com, com isso, porque, se eu tenho, consciência, que é super importante, sim, e que as coisas, há coisas, que não se conseguem mudar, sem ser, estar ligada, às políticas, sim, também, influência, no facto, disso, acontecer, mas, mas, tá, tenho, pouca, ligação, com esta, vontade, de ir lá, marchar, gritar, pronto, estou a levar, muito, para o lado, da ativista, mas, não tenho, só, quase provas disso, com o que fui tentando fazer, por exemplo, com os Branded Change Meetups, que, a nível, mais nicho, a mais pequeno, que, que consigo, tentar, formar opiniões, meter as pessoas, a tentar pensar, a tentar ajudar, tentar, criar algo, para, para todos, e, para a comunidade, e, lá só, nível um bocadinho mais pequeno, um bocadinho mais local, consigo me sentir, um pouco mais ligada, a esses temas, ou a parte política, que, efetivamente, possa me usar alguma coisa, mas, já está, a nível global, não é querer pôr na mão dos outros, até porque, não é bem, não é bem, isso que, eu sinto que faça, acabo por sentir que apoio aqueles, que, efetivamente, onde, mas, que, novamente, não são, provavelmente, os que, os que depois acabam, os que acabam, a representar-nos, se calhar é mais fácil, conseguir que a minha geração, seja ativista, e tenha opinião, dentro dessas empresas, do que, se calhar, no formato de Estado, original, mas, não acho que isso, seja a solução, atenção, acho que isso, não é, não é, não é solução, acho que, não tem grande resposta, se acho que é perigoso, é tão perigoso, como estar tudo, em cima do Estado, neste momento, talvez, nunca tinha pensado, nisso dessa maneira, mas, mas, não penso, nisso também, por exemplo, agora, houve várias marcas, isto para mim, é em branding, atenção, sim, houve várias marcas, que se juntaram, fizeram um boicote, ao, sabes disso, ao, as anúncios de Facebook, sim, houve, há duas semanas, sim, é uma profissão política, sim, sim, é um sinal, que a marca quer passar, para os seus, consumidores, que acaba por ligar, também, fazer uma ligação emocional, àquela marca, pela positiva, pela negativa, não é? Para mim, acho bem que a qualquer coisa, não queira, gastar, gastar dinheiro no Facebook, quando o Facebook, anda a distribuir mensagens de ódio, e fake news, por exemplo, acho que, é um princípio. se eles podem, podem ajudar, a controlar, e podem, pensar na experiência, do utilizador, nas suas plataformas de comunicação, que é o que elas são, não é? Claro, claro que podem, claro que, claro que podem, tentar ir melhorando, mas, a verdade é que, eles, eles não podem, nós somos, quem faz a experiência, somos, somos nós, que lá estamos, portanto, se podem tentar ajudar-nos, a ter uma melhor experiência, podem, se podem ter a experiência por nós, não, portanto, estas plataformas de comunicação, trouxeram tantas coisas, que antes não haviam, agora então, nesta fase, então, mais uma vez, permitiu, todo o trabalho remoto, que já estava a acontecer, mas que agora, ainda, ainda, se tornou, mais importante, e que, e que todas elas, estão a contribuir, para que seja possível, e, ou seja, nós temos uma série de ferramentas, que nos estão a ajudar, no dia a dia, graças a estas, estes players, de mercado, se eles podem nos ajudar, a utilizá-las, de melhor forma, podem, mas, novamente, é tal coisa, não, 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 não ditam, agora, como é que nós vamos ser melhores, ou piores seres humanos, e nós somos seres humanos, lá está, e, e que sempre houve coisas, notícias falsas, sempre houve notícias falsas, lá está, há pouco, o exemplo da aldeia, não é, isto, sempre, sempre houve, os mitos urbanos, sempre houve, se eu concordo com eles, claro que não, mas, não, não vamos agora dizer, ah, eles são culpados, de, de tudo, todo o mal do mundo, não, acho que não, não funciona bem assim, ah, mas, mas claro que tenho medo também, que, que lhes entreguemos os poderes, e não pensemos nisso, acho, claro que temos que percepcionar, o poder, que eles têm, têm muito poder, porque a informação é poder, e tem muito poder do lado deles, e, e, desde que pensemos sobre isso, e tentemos, ah, encontrar a melhor forma de, de, pronto, de viver com o fato, de que eles têm, muita informação do lado deles, acho que, tudo pode funcionar. Eu acho que, sim, há pouco, quando fizeste a pergunta, um pouco, da, da eletricia digital, eu acho que, muitas das vezes, a eletricia está relacionada com isso, não se conseguir fazer, ah, o, a big picture, e sair um bocadinho, da, das, das redes sociais, ah, e do, pronto, do, do, das, das conversas, das transações, normais, das redes sociais, e, e olhar para, para o digital, como, como um todo, que é, que é difícil, mas, mas, para olhar para o digital, como um todo, e, muitas vezes, o que agora, ultimamente, tem-se falado mais, tem mesmo a ver com, sair mesmo do digital, e, e, e fazer o equilíbrio entre o digital e o físico, não é? e, e acho que, repensar, talvez, a sociedade, com, olhar para como é que existe, como é que este equilíbrio, ah, pode ser feito, ah, acho que, acho que sim, acho que, acho que, há aí uma investigação enorme, uma fase, e, de certeza que há, várias investigações em curso, e era o que estava a dizer mesmo cá, acredito que, mesmo a nível de surgir, comunicação, há investigações a serem feitas, à procura, quase, deste equilíbrio, ah, mas sim, acho que o desafio está, está aí, e acho que o meu próprio desafio, por exemplo, do meu dia-a-dia com o digital, tem sido muito com isso, com este, do encontrar, este equilíbrio, que eu, que eu acredito que há, que eu acredito que, não domino, acho que é muito difícil dominarmos uma coisa, mas que, mas que, vou procurando, cada vez mais, também, também, esse equilíbrio, e, a via com, eu vou encontrando esse equilíbrio, é, talvez, me focando com o mais vocal, e com o que está mais perto de mim, e, essa é a forma como eu consigo ir fazendo esse equilíbrio, e, talvez, por isso, não consiga, também, talvez, estar tão, próxima, de, de uma política, de uma política, um high level, porque, porque é a forma como eu também vou, conseguindo equilibrar, e, ir-me conectando com, com, com tudo, de uma forma digital, e não digital, e, bem, nesse sentido, se olharmos para os, players dentro do digital, se eu acho que eles podem vir a ter outro papel, ainda diferente do que existe hoje em dia, acho que sim, acho que talvez isso possa vir a evoluir, e para dimensões que eu nem sequer tenho noção, e, principalmente, agora, da forma como até me, como me perguntaste, e como estávamos a afetir sobre o assunto, acho que até pode, pode chegar a dimensões que eu, nem, nem tenho noção, agora, a nível de, porcentagem de digital no dia-a-dia, eu espero que não, exatamente pelo, pelo equilíbrio, espero que, que, que as pessoas também, façam este caminho um pouco pela consciência, por assim dizer, e compreendam, o que é que é, o que é razoável, não estou a dizer que toda a gente, todos os dias, tenha que ter aquela porcentagem, de, de tempo no digital, e outra porcentagem no tempo fora do digital, acho que, isso depois que é da pessoa, acaba, por ser tão diferente, com, com capacidades tão diferentes, com, com, com vocações, e com talentos tão diferentes, que acaba por depois, talvez ir precisando do digital, mais e menos, consoante isso, mas acho que, isso nós, hoje em dia, já, já temos uma, já existem possibilidades, de irmos fazendo esse equilíbrio, e tirarmos boas potencialidades do digital, para, seja qual for a área, quase, hoje em dia, já não há área nenhuma, que eu sinta, que, que não se possa ir ligando, ao digital, e acho que, quando a minha irmã for, quando os meus filhos, quando os filhos dela, forem, se tiverem, se tiverem, tiverem na situação que eu estou agora, acho, espero que isso não seja diferente, acho que consigam, e tendo, até, ir, ganhando ainda mais consciência, de coisas que eu, nem sequer tenho agora, e, e ainda vão, fazendo um equilíbrio ainda melhor, quando chegarem a altura do, mas, mas, quanto a players, como é que os players digitais, vão estar nessa altura, acho que isto pode ganhar, dimensões que eu, não tenho noção, e que, talvez, não sei se, se é interessante pensar nisso, dessa maneira, mas, como eu, acabo por me focar, bastante mais no local, e sinto que, os players digitais, se calhar, ainda não têm, tanta influência, a nível local, possivelmente, nessa altura, a nível local, já tínhamos, quando eu digo local, são pequenas localidades, ou mesmo, quase, no nosso, no nosso prédio, na nossa rua, não é, ainda estamos super desligados, perdemos a ligação, fomos perdendo a ligação, e quase precisamos voltar, a ir tendo a ligação, com o que está, a acontecer à nossa volta, e sinto que o digital, pode vir a potenciar, cada vez mais isso, eu acho que as ferramentas, estão lá, essa é uma questão, de nós irmos, estando cada vez mais, abertos, a querer, ter essa, essa, essa influência, um bocadinho mais digital, no local, vá para assim dizer, mas, mas acho que isso pode, pode provavelmente, ir melhorando, com, com eles, ou, quando eles, quando eles chegarem, a uma fase também, possam sentir, e que hoje em dia, acho que também, já se vai fazendo muito, mas, lá está, acho que há muita, vê-se, normalmente, olha-se para o digital, lá está, tipo, como uma coisa gigante, pode ser uma coisa, tão, pequenina, só umas mensagens, não é, voltar à altura, das mensagens, whatsapp, mas, mas sim.